Um dos poucos elogios que a gente teve nesse dia, que a gente fez a cobertura do State of Play, foram justamente as cinemáticas. Ah, as cinemáticas foram boas! Bacana, galera, a interação entre os personagens tá legal, né, a história parece que vai ser algo legal, como você bem pontuou, mas o gameplay, cara, não colou, cara. Isso é muito interessante, porque eu sempre bato isso, falo com a galera, né, nos meus canais, que pra mim o videogame sempre vai ser mecânico. Gameplay, esmagar botão. Essa é a grande realidade. A gente teve várias histórias muito incríveis de uns anos pra cá, e elas foram ficando mais complexas, né, a gente fala de Red Dead aqui que bate-se nele. Pô, pelo amor de Deus. Mas a grande realidade, cara, e pra mim isso nunca vai mudar, videogame é mecânica, é esmagar botão, é você curtir a mecânica. E esse jogo é um raro caso, porque a gente sabe que a história pode ser muito boa, mas a gameplay, a galera falou, que merda, e olha o interesse. Então, você vê, o gameplay, esse é um ponto muito legal, porque a história pode ser muito bacana, como eu acho que vai ser, mas se o gameplay for broxante, ele bota todo o resto... É, todo o resto vai ficar apagado. É, todo o resto vai ficar apagado, entendeu? Mas eu não sei se o trecho que eles pegaram é zoado, ou é o jogo inteiro assim, porque aquele trecho é muito estranho, né, porque tem gameplay, gameplay, é muito confuso a gameplay, aí cutscene. Muita informação na tela. Aí gameplay, gameplay, cutscene. E aí isso, o trecho inteiro. E assim, é uma gameplay, whatever, sabe qual é? Muito whatever. Que não bate, e ainda tem... Porque tem esse problema aí, mas tem um outro problema, que eles já falaram que esse jogo vai ser um live service. Então eles vão comprar roupinha pra cacete, passe de não sei o que, online 100%, então assim, e isso aí já faz as pessoas olharem todo pro jogo. Aí eles mostram a gameplay que ninguém gosta. E é assim, o que o Jason Schreier, quando publicou, falou, foi isso. Eles viram a reação das pessoas e falaram, vamos segurar onda aí. E aí, o que me choca é que assim, a gente tá em 2023, irmão. Já foi a época, já foi, que as empresas de jogos lançavam jogo e vagabundo engolia de qualquer jeito. Ah, vai me dar. Ai, ai, eu amo jogos. Sabe como é que são os footballs? Isso é maravilhoso mesmo. Isso mudou muito. Muito bom. Muito. Então não existe mais em 2023 você tentar enganar as pessoas. Você achar que vai empurrar um jogo do... Ah, porque a Esquadrão Suicida e Rocksteady vão comprar, não vão. Isso acabou. A gente tá vendo... Cara, o próprio First Poke, que foi uma porcaria, mas teve um marketing insano. É. No mundo inteiro, propaganda pra cacete, e flopou. E não adianta. Eles tentam mostrar mesmo. Eles tentam enganar mesmo. Eles tentam enganar mesmo. Eles tentam mostrar o PlayStation, né? Porque tem isso. Às vezes, quando tem exclusivo PlayStation, a galera fala, nossa, vou comprar exclusivo PlayStation. E não é assim. A gente vê, as pessoas veem, cara. É que nem... Eu sempre uso o exemplo do Hyperscape, irmão. Hyperscape, eu vi 10 minutos de jogo e falei, esse jogo vai fracassar. Como é que você... A gente, que só joga, a gente é desenvolvedor, a gente olha no jogo e fala que vai fracassar. Os caras ficaram 3 anos fazendo, gastaram 100 milhões de dólares e não sabiam. É incrível a gente olhar o jogo como o Gauta Noite e ver que ele é melhor que o... É, pois é. E é bem minha boca. Não, mas esse jogo do Esquadrão é o jogo mais estranho pra mim. Porque justo vindo da Rocksteady, eu não esperava isso, cara. Olha...